Já ouviu aquele ditado de que não existe rosa sem espinhos? Pois existe sim, e em Mato Grosso tem muitas delas. A rosa no deserto tem caule e galhos lisos. Seja em exposições ou em viveiros de mudas, é a espécie mais procurada. Nos últimos anos tem se destacado mais por causa da beleza das flores, o pessoal começou a comprar, começou a cultivar ela. A exuberância da espécie tem custos maiores do que de outras flores. Um vaso pronto, como este, pode custar cerca de 800 reais. O Cristiano é um dos clientes do viveiro do Jairo. A paixão pela rosa no deserto começou há quatro anos, quando ele comprou o primeiro vaso. Hoje, já tem cinco pés que dão cor ao jardim. Eu venho do Paraná, e no Paraná a gente não se vê muita rosa do deserto lá, porque o clima lá não é tão atrativo para ela. E quando a gente chegou aqui em Tangará da Serra, a gente ficou encantado pelas rosas do deserto e resolvemos cultivar elas, por elas serem diferentes e bonitas também. E para manter as flores saudáveis em casa, tem que cuidar com pouca água e muito sol. É parecido com o cuidado dedicado ao cactos. Em época de chuva, o Cristiano recolhe os vasos para uma área coberta. Assim, as plantas não sofrem muito com a umidade, que pode provocar o aparecimento de fungos e pulgões. As flores tubulares, sempre com cinco pétalas, são atraentes pelas cores marcantes. Algumas variedades têm mesclas de tonalidades e degradês, do centro em direção às pontas. A formação da pétala dela é diferenciada, com cores diferentes, que sempre estão aparecendo em novos lançamentos todos os anos. Então a procura dela sempre existe, principalmente em bastantes colecionadores de rosas do deserto na nossa região, aqui no nosso estado. Fornecedores prometem até 500 cores diferentes. As mais raras são as amarelas e roxas. E são diversos os fatores que podem influenciar na tonalidade das flores, a adubação, o tipo de solo e até o pH da água, usada para regar as plantas. Usando técnicas de enxerto, o seu Luiz cultiva rosas com cores diferentes em um mesmo vaso. O procedimento é o mesmo usado para cruzar pés de goiaba ou manga, árvores frutíferas, em que a circulação da seiva na casca é maior, o que facilita o enxerto. No caso da rosa do deserto, o ideal é conectar hastes idênticas, que tenham o mesmo diâmetro. Com um canivete de enxertia, o seu Luiz faz uma fenda no galho que vai receber o enxerto. O galho com a nova cor tem a ponta cortada em V. Depois de juntar as duas partes, ele usa essa fita para garantir a fixação dos galhos. Ela também serve para impedir a entrada de água e ar. É bom enrolar bem firme e sempre de baixo para cima. Por fim, é só cobrir com um pequeno saco que vai criar o ambiente favorável para o enxerto pegar. Em 20 ou 30 dias, já dá para tirar a fita. O ponto onde foi feito o corte e a soldagem é visível. Essa planta enxertada há mais tempo já está florescendo. Fazendo os crone, nós temos uma planta de 5 hastes com 5 cores, com 3 hastes com 3 cores e assim por diante. O cultivo da rosa do deserto não exige nenhum tipo de poda ao longo do ciclo vegetativo da planta. A menos que você encontre algum galho atrofiado ou mal localizado. Para fazer o corte, você pode usar uma tesoura de poda. A rosa do deserto também gera sementes. Quando a vagem amadurece, ela estoura. Esse saco plástico serve para evitar que as sementinhas se espalhem. Elas são minúsculas, mas possuem um alto poder de germinação. Essas mudinhas o seu Luiz plantou há dois meses. Elas devem florescer quando alcançarem 15 centímetros. A rosa do deserto tem floração continuada. Uma planta bem cuidada floresce o ano todo. A recomendação é regar uma vez por semana e nunca plantar no chão. A dica é plantar a sua rosa do deserto em vasos rasos e de boca larga. Para garantir a floração, use substrato feito à base de material orgânico. Um saco pequeno como este custa em torno de 12 reais. Hoje a gente vai nas casas e em época da seca, que ela se adapta melhor, você vê em todas as casas quase uma rosa do deserto e a cidade bem colorida, muito bonita.